Clicou nesse vídeo? Eu convido a você acompanhar o meu tratamento de hoje e a minha finalização, tá querido? E aí, crespas, cacheadas, lisas, anduladas e as trançadas, tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal Louquinha de Black, chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro, chega mais nesse canal que é muito bacana, tem vídeo toda semana Mas chega fazendo aquele ritual, gostosinho, na moral, que eu me amarrou Se inscreve, comenta, dê o seu like, compartilha, ativa o sincrono postar, será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de postar vídeos Tá querida? Bom, no dia de hoje eu convido a você a acompanhar o meu tratamento de hoje e a minha finalização com produtos Monange Gente, é a primeira vez que eu uso algum produto desta marca Eu escolhi esta máscara de tratamento E já quero começar a apresentar pra vocês o que ele promete, o que ele faz, qual é o seu ativo, né querida? Bom, novo Monange, creme de tratamento casquital Promete hidratar e definir os cachos Seu ativo principal é o óleo de coco, o produto está liberado, sua embalagem de 300 gramas É um produto condicionante Gente, tô muito ansiosa porque eu paguei baratinho nesta máscara lá no shopping da multidão aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro É um cheiro gostoso Um cheiro assim de perfume bem suave, bem fraquinho Ó Consistente É, consistente, é consistente, ó Consistente Uh, meu cabelo ama produto consistente E meu cabelo também ama produto que contém o ativo óleo de coco Vamos ver se vai dar certo no meu cabelo Ele promete hidratar e definir os cachos Promete controlar o volume e o frizz Promete manter o movimento natural do cabelo E o produto é livre de sal Então assim, gente, bora lá porque eu tô mega ansiosa E se você gosta de vídeo e testei, não esquece de deixar seu like, tá querida? Irei lavar meu cabelo Aquele ritual gostosinho E já já eu venho com a aplicação da Monange Caxos que tal, tá querida? Tchau Tchau Gente do céu O produto é bem emoliente, garota Olha isso Ó Cheirinho é muito gostoso Produto consistente, emoliente Vamos ver se vai dar certo essa nutrição Esse produto entra na etapa da nutrição Porque contém o óleo de coco Tá querido? Gosto de enluvar bastante meus fios Para que o produto possa penetrar de verdade na fibra capilar Bod, hein? Tau Gosto de enluvar muito Opa! Já acabei de aplicar toda a margem de tratamento no meu cabelo. E assim, gente, muito boa de aplicar. É bem emoliente, bem consistente. Eu percebo que o óleo de coco se faz realmente presente. Gostei muito da aplicação. Desembaraça muito bem. E assim, gente, meu cabelo tá mega definido. Bom, até agora. Olha isso. Irei aguardar 3 minutos, que é o tempo indicado na embalagem do produto. E daqui a pouco eu irei voltar com o resultado. Pra mostrar pra vocês, né? Se meu cabelo recebeu a nutrição esperada, né, querida? E fica aí que tem novidade. Fica aí, fica aí. E aí, gente? Voltei com o resultado do tratamento. Gente, meu cabelo... Caraca! Ó, definiu, está hidratado e nutrido. Aí, show de bola, meu! Muito show de bola! Gente, olha isso! Olha isso! Tá bem definido. E é um creme de tratamento. E ele promete hidratar e definir. Ó, aqui vem dizendo, ó. Hidratar e definir os cachos. Gostei muito, 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 muito mesmo. Amei a nutrição, o tratamento, está hidratado, definido. Bom, agora eu quero convidar vocês pra acompanhar a finalização com a gelatina também da Monange. Então, gente, já quero começar a apresentar pra vocês a geleia condicionante da Monange. Seu ativo principal é a água de coco. Está liberado. A sua embalagem contém 300 gramas. E vamos ver se é consistente. Olha isso, gente! Não é muito consistente, não. A sua aparência é pastosa, ó. Bem pastosa. Uh! Pra molinha. Deixa eu ver que se tem mais informações. Ah, ela promete reduzir os cachos e condicionar. Então, uma geleia que tira o volume. Então, com certeza, quando secar, eu terei que fazer aquela técnica da xuxinha poder adquirir o volume. Entendeu? Então, fica aí. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de compartilhar, deixar seu like e comentar. Tá, querida? Bom, o meu cabelo já está dividido e está úmido. Eu percebi que o cheiro da geleia é bem mais forte do que a máscara. Vamos começar a aplicação. E assim, gente, ela é bem... Ela não é ralinha. É uma consistência média. Olha. Não é transparente. Bem leitosa. Vamos lá? Assim, o meu cabelo já está definido. E com essa geleia, vamos ver como irá ficar esta definição. Bom, o toque é emoliente. Aplica mais um pouquinho. Eita, gente. Fica aí que hoje o resultado promete. É a primeira vez. E eu amo testar geleia, gelatina, gel, para ver como é que fica a definição do meu cabelo crespo 4C. Deixa nos comentários se você já usou algum produto da marca Monange. Ou até mesmo esses do teste de hoje. Tá, querida? Tchau. Tchau. Bom gente, já acabei de aplicar toda a geleia condicionante no meu cabelo Só estou agora aguardando secar e já já eu volto com o resultado do meu cabelo seco Lembrando que o creme de tratamento Monange por mim já foi aprovado Meu cabelo ficou muito nutrido, muito tratado, ok? Agora só falta a aprovação da geleia condicionante Fica aí, tá querida? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like Gente do céu, que 4C é esse, garota? Tá, eu estou amando essa definição e esse volume Eu amei o resultado, esta geleia me deu essa definição maravilhosa O meu cabelo está hidratado, tá maravigold Deixei secar naturalmente, secou bem rapidinho Pra adquirir esse volume fiz a técnica da xuxinha E ia deixar linkado aqui embaixo de como eu dou o volume Depois das minhas finalizações, ok? Gente, olha isso Olha essas definições para tudo Não me deu falsa caspa Ó, paguei nessa geleia Adivinha, você não irá acreditar Paguei nessa geleia 5 reais Isso mesmo, 5 reais Foi um investimento assim Hã? Bom, fica aí Querei mostrar pra vocês com mais detalhes Como o cabelo ficou O cabelo ficou Muito feliz com o resultado desses produtos Se eu compraria de novo, é claro que sim Coisa boa, temos que ter na nossa casa Tá querida? Indico a você, crespo acacheada e anulada Meu cabelo tá muito bonito Meu crespo 4C respondeu positivamente Tanto no tratamento, quanto na finalização Meu cabelo ficou muito hidratado, muito nutrido e muito definido E olha isso gente, olha esta finalização Olha como meu cabelo está Indico muito pra você, crespo é que gosta de definição Ah e outra coisa, ele diminui bastante o volume dos cachos Pra quem não gosta de volume, eu indico esta geleia Pra quem gosta de volume, eu indico você fazer a técnica da xuxinha Ou até mesmo do secador Tá querida? É verdade Gente do céu, isso aqui tá um absurdo de lindeza Deixa nos comentários se você já usou esses produtos da Monange Se o seu cabelo se deu, se o seu cabelo não se deu Quero saber que eu sou fofoqueira, ok? Comenta também de onde você me acompanha Que eu irei amar e saber E dar bastante coraçãozinho pra vocês Tá querida? Um beijo Até o próximo vídeo que já já tem outro É só você clicar Tchau Tchau